Tá gravando, vai aparecer sempre essa frasezinha, eu falando, esperando. Vamos, Teams, ajuda, Teams. Aí, pronto, chegou aqui pra mim. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início agora, que é a defesa do trabalho final de engenharia de computação da aluna Roberta Costa Silva. Eu sempre falo Costa e Silva por causa da ponte. Não tem jeito. Onde o título do trabalho era Obração de Escritores de Detição de Risco de Conluídos Públicos de Licitações de Obras. Bom, essa banca é uma banca híbrida, onde já foi supervisado previamente pra banca e a comunidade o vídeo da apresentação. E a gente vai entrar na parte da redução diretamente dos membros da banca. Bom, aí eu tenho que usar um critério, né? Essas duas são internas. Ah, vou fazer o seguinte, a Maristane é mais de fora, ela estava fora. Então, fala que a Maricela estava de fora. Então, começa pela Maricela. A pessoa passa o ano fora, aí quando chega, assim, ó, você age fora. A Carla também passou o ano fora, aí. Não faz muito tempo que ela foi, né? Ficou um aninho aí na Austrália. A Carla passou também, mas já tem mais tempo. Então, ela já está em casa mais tempo. Tá ótimo, tá bom. Eu já perdi o cheirinho de estrangeiro. É, perdeu o sutar. Maricela, fica à vontade, a palavra é com você. Tá, obrigada. Faça-os à vontade. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Meio de última hora substituindo. Mas eu achei, assim, bastante interessante o trabalho. Eu gostei. Eu fiquei até feliz de ter sido escolhida na questão da emergência, né? E o engraçado é que eu assisti na apresentação e lendo, né? Tá escrito Aleteia. Faz 21 anos que todo mundo me chama de Aleteia. E chama Aleteia de Maristela porque a gente passou 10 anos dividindo sala na Católica. E 11 anos que a gente trabalha. 12 anos. Quer dizer, faz um ano e pouco que a gente não trabalha junto. Mas vai fazer 12 anos que a gente divide sala. Então, a gente tem 22 anos que a gente divide a mesma sala em lugares diferentes, né? Então, é muito engraçado. As pessoas me chamam de Aleteia e chamam Aleteia de Maristela. Bem, em relação ao trabalho, eu também gostei desse formato. É a primeira vez que eu participo de um formato híbrido, onde eu já pude assistir o vídeo antes, né? Eu achei bem legal essa forma e quero fazer isso com meus futuros alunos de TCC. E agora vamos ao trabalho, ao texto, né? Em relação à apresentação, eu achei que o seu vídeo ficou muito bom, mas até o professor Flávio estava falando que alguém questionou nisso, de não ter a questão do presencial. mas eu achei que ficou tão legal a questão de ter vídeo e a forma que foi apresentado, que para mim não fez falta nenhuma e eu achei legal. Só fechando, né? Essa parte. Bem, agora vamos ao texto. De maneira geral, gostei demais do seu trabalho. E os pontos que eu vou levantar aqui... Eu estou olhando de lado porque eu estou olhando para o outro monitor, tá? O PDF está aberto aqui. E aí são pontos que eu acho que podem melhorar ainda o seu trabalho, tá? Mas eu gostei bastante. Então, coisas que acontecem na escrita. Na página 1, logo, no primeiro parágrafo de motivação, faltou um ponto final. Então, está anotadozinho aqui. Eu escrevi adicionar ponto final. Página 1, no primeiro parágrafo, tá? Eu vou te passar todas essas observações. Sobre a definição do problema, quando você coloca assim, a pesquisa conduzida neste trabalho busca verificar se é possível elaborar da escritores. Eu não gosto muito de colocar no problema, assim, se é possível, né? Assim, porque se não for possível, aí o que você vai fazer? Eu não gosto do é possível. Eu acho que talvez você pudesse refazer um pouco essa frase para apresentar os problemas de outra forma. Então, só o é possível é uma observação. Está marcadozinho lá. Você vai ver um bocado de amarelinho com algumas observações. Esse eu vou pular porque senão vai ficar um pouco cansativo, mas eu vou te passar o PDF, tá bom? Tá bom. Eu vou tentar parar nas coisas que são mais importantes para que a gente possa trabalhar melhor nessa nossa defesa aqui, né? Ah, uma coisa que é muito importante, assim, no texto da monografia é a questão da gente usar um padrão para tudo, né? E o padrão em termos de títulos, de sessões, teve, em alguns lugares, você coloca a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, mas tem vários que você não coloca. Aí eu fui colocando amarelinho para você ir ajeitando e organizando, tá? Você vai ver facilmente. Aí tem outras... Para facilitar a nossa vida também do leitor, em vários momentos eu coloco aqui, você colocou entre aspas uma parte, mas a outra variável não. Então, é só para melhorar também a forma de apresentação para facilitar a nossa leitura. Errinhos de português, mas... Erros de português, mas às vezes acontece, né? Isso... Essa sessão com dois S, sessão é com cedilha, né? Essa sessão aqui é com cedilha, do documento. Se fosse uma sessão de evento, se fosse uma sessão... Tá, de evento, assim... Se eu estivesse apresentando alguma coisa, a sessão seria com dois S, mas esse aqui é com cedilha, que é o texto. Aí eu coloquei aqui a correçãozinha do lado. Tá, vou pular. Assim, seu texto está fácil de ler. Para mim, né? Eu gostei de ler, mas ele tem muitos errinhos que você... muitos erros que você pode deixar melhor do que está, tá? Tem coisas que eu não achei referência no texto, pode ser falha minha, porque como eu recebi o documento... Acho que foi sexta, se eu não me engano. Então, eu tive que ler muito rapidamente, fechando nota, fechando tudo. Então, pode ter sido falha minha, mas, por exemplo, a figura 2.3, que está na página 13, eu não achei referência no texto sobre ela. Então, pedi para você adicionar, ou se for falha minha, você desconsidera, tá? Porque, realmente, foi uma leitura bem rápida adiante do... E aí, para a figura 2.4 também, eu fui marcando em amarelinho, em amarelo, para você ajeitar. Tá, isso aqui são... Várias observaçõezinhas de padronização, de variáveis, de variáveis, como é que elas devem ser apresentadas. E aí, também, por exemplo, na página 20, né? Você coloca uma formatação aqui bastante estranha, quando você faz alguns exemplos. Você coloca cortes, 34, e simplifica dois pontos. Só que é texto seguido depois. Quando a gente coloca dois pontos, geralmente, a gente usa marcadores, ou continua na mesma frase, com ponto e vírgula. Então, eu fico bem... Qual a página 20? Página 20. Mas eu vou te passar o PDF, e você vai ver direitinho. Você vai ver. E vai conseguir corrigir. Em relação a trabalhos relacionados, eu adorei essa ferramenta. Eu não conhecia. Na hora, eu já entrei, já fiz umas buscas, umas análises. Achei muito legal, muito legal mesmo a ferramenta. Já passei até para os alunos, meus alunos, na hora, já falei, olha, isso aí, faz aquilo com aquele artigo, faz isso, isso. E, realmente, essa ferramenta é super poderosa. Gostei. E, Maristela, isso aí é mandatório. Todo aluno meu tem que passar por ela. Porque, tipo assim, se isso tivesse na minha época de doutorado, eu faria minha tese com a metade do tempo. Que eu gasto. Meus alunos, eles fazem revisão de literatura, mas a gente usa o Scopus, o Web of Science, e aí usa aquela parte, não faz uma sistemática completa, mas faz uma quase sistemática. Escolha esse tipo de busca e tal. Então, a gente faz. Esse formato, do jeito que foi apresentado aqui, é que eu achei diferente. Gostei bastante. Gostei muito. Os alunos conseguem fluir melhor que esses ali. Eles conseguem seguir uma ordem lógica. Entendeu? Não só temporal. Eu gostei bastante. Depois eu te mostro as nossas brincadeiras que dá para fazer mesmo. Depois eu te mostro. Ah, legal. Eu gostei. Achei muito interessante. Só que aqui, nesse capítulo, eu sugeriria que, além de você fazer essa parte que está feita, que está bem interessante, é organizar melhor os trabalhos relacionados. Porque, assim, em um artigo, é muito fácil, assim, é um parágrafo para cada artigo relacionado. Então, esse artigo, eu falo um parágrafo. Uma monografia, você não tem problema de espaço. Então, quando o artigo que você está tratando for mais de um parágrafo, for dois ou três parágrafos, de repente, a maneira de organizar poderia ser quebrando sessões ou não. Ficou difícil para a gente, como leitor, a gente começa um artigo aqui, né? E aí, de repente, o primeiro é o modelo benzeano, o outro não sei o quê, o corpus é isso. Só que é do mesmo trabalho que você está falando anteriormente, o artigo nove. E aí vem depois o outro artigo. Não sei, mas aí eu não sei se é a forma que o Flávio está falando, aí você conversa com ele depois, de fazer, na verdade, um texto corrido sobre o tema e ir linkando os trabalhos, porque, para mim, ficou difícil o entendimento dos trabalhos relacionados dessa forma que está sendo apresentado aqui. mas aí eu não sei se é a falha minha mesmo ou se vale a pena quebrar as sessões ou não, aí vocês discutem, né? Porque vai ficar melhor, né? E aí, aqui, eu acho que você poderia fazer um fechamento das coisas que, de fato, você está utilizando, porque você apresenta, né? Segundo autor, segundo autor, segundo autor, tal, mas eu senti falta, pode ser falha minha porque eu li rápido, mas de adicionar pelo menos uns dois parágrafos ou um parágrafo se for necessário, adicionar, vou colocar só o texto aqui, adicionar um texto sobre o que, de fato, você usa no seu trabalho que aí chama para o próximo capítulo. Tá bom. É uma ideia, tá? Mas aí você conversa com o Flávio para ver o que é melhor para você. Em relação ao trabalho em si, eu achei muito interessante pegar os dados do DOL, os dados oficiais e trabalhar em cima dele, toda essa parte de pré-processamento, de extração das características, tudo que foi desenvolvido, eu gostei, apesar de não ser da área de da área de mineração de texto, nem dessa parte, eu achei muito fácil a leitura e, para mim, foi um dos melhores, as duas outras bancas também tinham esses algoritmos, então, estou entendendo que eu vou ter que estudar esses algoritmos nas férias, porque todo mundo está indo aplicando esses negócios, então, não tem como mais eu não saber, mas a forma que eu li o seu foi, acho que eu guardei o seu trabalho para estudar melhor o referencial teórico depois, porque você explicou o passo a passo e você deu exemplos, C1, C2, etc, então, eu não sei, essa escrita do referencial teórico de vocês, eu achei muito boa mesmo, assim, ficou muito fácil de ler, comparado com os outros trabalhos de graduação que eu participei, só que eu só participei de dois, eu não sou da área, na verdade, então, pode ser que, mas eu acho que isso é legal, como é que a pessoa da área conseguiu entender e viu o exemplo e falou assim, ah, isso aqui é legal, então, eu acho nesse caso, Maricela, que isso que é o legal da coisa, entendeu, se você, que teoricamente não é nativa da área, tipo assim, pegou a ideia, então já é um bom sinal, entendeu, eu entendo como um bom sinal, ela conseguiu fazer o processo de transmissão, né, e, bom, é, tem essas vantagens, também tem o risco, né, da coisa também, se você não entendesse nada, ela estava lascada, né, ela não teria como se defender, porque ela não passou a mensagem. Não, aí eu ia falar, Flávio, você decide, você que fez tudo, eu queria que a boca, é isso, mas eu gostei muito, né, a metodologia, para mim, ficou bem clara, como é que você extraiu os dados, como é que você classificou, como é que você avaliou, para um trabalho de TCC, eu acho que você fez todas as etapas, essa parte, inclusive, não é uma parte obrigatória do nosso departamento, né, não tem nenhuma disciplina específica, obrigatória, então quer dizer que você teve que estudar muito para poder desenvolver isso, independente da disciplina, porque, não sei, né, Flávio, talvez optativa tenha, né, que faça essa matéria, não tem obrigatória, não tem obrigatória, não tem algumas espalhadas, Maristela, mas assim, nesse tema específico, que eu saiba, não, é porque, tipo assim, eles aprendem introdução à inteligência artificial, então, eles têm uma noção básica, a engenharia de computação, ela aparece como optatória, para eles, ela é optativa que aparece automático no fluxo, né, Roberto, posso ser enganado, mas aparecem algumas disciplinas, visão, processamento de imagem, vai aparecendo para isso. Processamento de imagens aparece, mas esse, de inteligência artificial, não, né, mas tem processamento de imagens, né, introdução ao processamento de imagens, e visão computacional é optativa. E, tipo assim, Maristela, não levantando a bola da Roberta demais, mas o legal da Roberta é que ela assumiu uma coragem para fazer algo sozinha, tipo assim, sozinha de começar a dozer, a gente tem uma equipe trabalhando, são vários, a Maria está aqui assistindo, né, a banca, aí dá um oi para a tia Maristela, mas galera, dá um oi, ó, já dá um oi. Esse aí é um dos que faz parte da equipe, que está assistindo? É, está em toda reunião, vai com a mamãe para lá, tchau. Aí, pronto, sai. Aí, bom, tem suporte, mas, tipo assim, a ideia de assumir, de criar um descritor foi a Roberta, que teve coragem, tipo assim, ela vai lá, eu quero pegar esse tema e vou até lá, tá? Então, ela tem o suporte também de vários outros, daí, o Marcos, o Tiago, né, que já estão há mais tempo trabalhando, mas ela fez isso na raça, né, ela chamou para ela, tá certo? desculpa a intromissão. Não, falando nisso, tem algum lugar aqui que eu esquecia, logo aqui no resultado, que você fala que esse servidor é montado em um projeto, que é um projeto de vocês, né? Isso, é da Polícia Federal. É aquele projeto que você estava nele, inclusive, antes de você ir embora. É o resultado disso. Que legal, muito legal. E aí, eu acho que falta uma referência para ele, sabe? Está solto, assim, no texto. É, a gente não tem... Não, não, é porque a gente não concluiu, né? A gente não tem site, a gente não tem documentação, e a gente também não tem autorização de divulgar, assim, publicamente, de colocar público, né? A gente poderia até citar, sei, os acordos, a TED, mas conteúdo, a gente não tem muita autorização, e tem muita gente interessada nessa base de dados que a gente tem. Que não é a pública, a gente tem uma não pública aí na jogada, que é a que o Marcos, que está assistindo a gente, que desenvolveu, que são os laudos anotados com as informações do que é risco e o que não é risco. Isso aí não pode vazar. A gente não tem autorização para vazar, mas que não pode, a gente não tem autorização. Tem que ter autorização lá ainda, para poder disponibilizar. mas um dia, um dia quem sabe. Entendido. Bem, seguindo aqui, eu estou rolando o PDF, então, assim, gostei da metodologia, gostei dos resultados que você chegou, eu achei que seu texto era muito fácil de ler, não sei se é porque eu li também muito rápido, porque eu fui de última hora, mas, assim, eu acho que você está de parabéns pelo trabalho desenvolvido, eu acho que para um aluno de graduação, você atingiu todas as características que eu espero de um TCC, então, eu vou te passar, tem muitos comentáriozinhos, tem muitas coisas que eu pergunto, mas aí você pode responder depois, não precisa ser nesse momento, e alguns você verifica com o Flávio, realmente, se vale a pena ou não, que é principalmente aquela parte de trabalhos relacionados, mas, Roberto, acho que você está de muito parabéns. eu vou te mandar o PDF, e vou te mandar logo agora, que a gente está fechando nota, fechando trabalho, então, se deixar para depois, a gente acaba não fazendo, tá bom? Mas, parabéns, essas seriam minhas contribuições ao seu trabalho. Obrigada, professora Maricela. Valeu. Valeu. Primeiro, gostaria de agradecer novamente à Maricela pela disposição, de socorrer nesse momento de dificuldade que nós tivemos, pela disponibilidade da professora Letéia, tá certo? Então, agradeço, tipo, você fez milagre de ter conseguido ler tudo, de dois dias para cá, assim, nessa loucura de final de semestre, tá certo? Tipo assim, não, 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 vamos assim dizer, né, querendo, né, falar que não foi importante, mas foi muito importante, mesmo não sendo da área e tudo mais, me salvou, gente. Tá bom? A gente agradece mesmo aqui. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Carla Coiki, tá? Está com a palavra, a levantar, né, na francês. Quem ainda fala a palavra para falar em inglês? Merci. Merci. Tá bom. Eu agradeço muito o convite, adorei ler o trabalho dela, eu adoro ser chamada para trabalhos onde eu não sou da área, porque eu aprendo coisa pra caramba, então eu me divirto muito mais lendo trabalhos que não são da minha área, do que quando alguém, por exemplo, me chama, pode me chamar, tá? mas quando me chamam para um trabalho de robótica, que eu vou ler essa parte que é a fundamentação teórica e, assim, é chato, né? É chato porque a gente lê procurando o erro. E no trabalho da Roberta, eu li para aprender, então é como a Maristela falou, tá bem didático, você aprende mesmo, você vai guardando as referências para procurar mais coisas depois. Uma sugestão só para tornar o texto ainda mais fácil nesse sentido seria quando você estivesse ilustrando, por exemplo, o que é dicionário, o que são os descritores, você pegar um texto e usar ele de exemplo em todas as situações que você está fazendo, a classificação e tudo mais. Pode ser um texto pequenininho, aquele mesmo, acho que tem um texto no comecinho, né? Que você usa de exemplo em uma situação, mas aí realmente colocando todos eles, acho que aquele do coelho, né? Era um frase só. Mas você pode pegar alguma coisa como um parágrafo, alguma coisa assim, pode ser um exemplo mesmo do Dow, para a gente ter uma ideia como que a gente consegue separar para esses textos que são mais formais, que pode ser que tenha um excesso daquelas palavras, daquelas letrinhas que são retiradas no pré-processamento, né? Porque realmente eles, dependendo do texto, tem pouco ou tem muito. Então, a impressão que eu tenho, não sei se é uma impressão minha, é que esses trechos, assim, de contratos e tudo, eles são muito carregados de preposição e dessas palavras que muitas vezes não, não é que não ajudem no significado, ajuda, mas que não para classificação automática, né? Então, esse é um dos exemplos. Eu vou ficar lendo aqui, porque eu, meu processo de ler e-mail, aí eu vou até explicar para o Flávio, para a Maristela, mesmo presencial, eu leio e anoto tudo e vou fazendo um e-mail com todas as minhas anotações, tá? Quando eu vou para a banca, o e-mail já está redigido, o PDF com todas as anotações já está em anexo, e aí, durante a banca, eu fico lá olhando o celular e digitando. E aí eu digo, o pessoal está tudo de saco cheio achando que eu estou no Facebook. Na verdade, eu estou acrescentando coisas, às vezes retirando, porque o aluno esclareceu durante a apresentação. Quando eu termino de falar, tá, tudo bem, terminei, mando enviar e pronto, e estou livre, sabe? Para mim já foi o negócio. Então, é um formato que eu uso até no presencial. E agora também continuei, tá? Então, comecei já a redigir um e-mail, não vou ler tudo, tem poucas coisas. Tem coisas assim como aumentar a figura, algumas coisas são recorrentes, como, por exemplo, as equações fazem parte do texto. E isso é uma coisa difícil e chata de fazer, tá? É chato. Mas é que a equação, você precisa colocar ela fluindo, é como se você colocasse ela no meio do texto. Mas aí, para não ficar tudo muito cheio, muito difícil de ler, você abre um parágrafo. Mas ela continua fazendo parte do texto, com vírgula, com ponto e vírgula, com ponto, tudo igual, tá? Então, isso é algo que tem que cuidar. Eu senti falta de uma lista de símbolos, no início, que tivesse o que é probabilidade, qual é o significado de letra minúscula, de letra maiúscula, se tem diferença, variáveis contínuas, variáveis discretas. Então, toda essa diferenciação que, às vezes, você usa, ou deveria, né, usar durante o texto todo de uma forma coerente, e isso explicado no comecinho. Aí, tem algumas coisinhas, assim, umas bobagens, tá? Que aí, inclusive, o que eu já falei, né, de pegar um texto e usar ele para ilustrar os métodos. Algumas figuras estão difíceis de ler, principalmente aquelas do resultado em que você mostra, esqueci como que é o nome, da frequência, né, que são aqueles círculos. É, o gráfico de dispersão. Isso, o gráfico de dispersão. Então, e o interessante é que, eu não sei se isso foi o latex que fez, ele deixou um monte de espaço em volta, né, a figura 4.4. Tem um monte de espaço em volta, mas eu vi que ali, quer dizer, eu acho que eu vi, né, eu vi que ali são as palavras, né, o meu PDF, ele não consegue ir, assim, muito. Não, mas são as palavras, dá para ver. Contrato, termo, valor, isso. Então, eu preciso dar um super zoom. Assim, se desse para aumentar essa figura, sem precisar aumentar as páginas, né, só tirando um pouco desse espaço em volta, ajudaria, porque realmente, lógico, a gente não está mais imprimindo, né, mas mesmo assim é meio desagradável, assim, parece que não é para ler, quando você bota pequenininho demais. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tenho uma pergunta que não tem muito a ver com o seu trabalho, mas, enfim, quando você está falando dos, dos trabalhos correlatos, você fala, então, do MCU3, é assim? MCU3 e o Reuters, né, que são bases de termos. Eles estão todos na mesma língua? Sim. É tudo língua inglesa? E quando você fala dicionário, você está falando dicionário relacionado a essa língua? Só para ver se eu entendi. Ou se dicionário é diferente da língua? Você pode ter um dicionário com mais de uma língua, por exemplo? É porque, entendo que depende do contexto. O dicionário é uma... O dicionário, o vocabulário, que eu acho que é o que você está perguntando, ele é definido pelos... Todos os termos do conjunto que você está utilizando, os termos únicos, né, do conjunto que você está utilizando. É como se você tivesse um dicionário específico para aquele conjunto de dados. Então, se é no começo... Por exemplo, se a gente fosse fazer um dicionário dos trabalhos relacionados à mineração de dados, a gente teria palavras, por exemplo, na língua portuguesa relacionada à mineração de dados. E no meio desse dicionário, talvez tivesse termos em inglês que não são traduzidos ainda. É um bom exemplo? Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir? Então, quando você fala do dicionário, que é quando você está falando, construindo a frequência dos termos que aparecem naquele texto que está sendo analisado, você usa esses termos a partir de um dicionário. Esse dicionário... Eu não estou indo exatamente para o nosso dia a dia onde a gente tem um dicionário de papel, tá? Mas eu imagino que, dependendo desse contexto, você também está relacionado com uma língua, a língua falada, a língua utilizada no contrato. Então, por exemplo, o teu sistema treinado para a língua portuguesa, ele não funcionaria, por exemplo, num texto que estivesse em outra língua, porque o dicionário é completamente diferente. Sim, os termos vão ser diferentes. Você vai estar usando termos de outras línguas, mas o dicionário, quando a gente fala nesse contexto, é especificamente do vocabulário das palavras daquele conjunto de textos, como se só existissem aquelas palavras. Tem como fazer com o conjunto completo das línguas, de todas as palavras da língua, que são modelos mais complexos, tipo o Word to Vec, não é, professor? Você coloca o dicionário do vocabulário todo, da língua toda? É só para a gente... Porque, tipo assim, ela tem uma redundância de nome, né? Tem o termo dicionário, que a gente conhece no dia a dia, e tem a entidade dicionário. O que a Roberta usa é a entidade. Que entidade dicionário? Você monta, baseado no título, critério, né? É um conjunto alencado de palavras que são representados dentro desse critério. Então, é a estrutura de dados do dicionário, então? É, a estrutura. É uma distração da tipificação de dados. É muito utilizado na nossa área. E o que a Roberta falou aí é uma coisa interessante, né? A gente, que trabalhamos com um modelo mais... com um problema mais local, a gente não usa essas médias estruturas de dicionários como o Word to Vec, que varre a língua brasileira inteira. Não, a gente varre aquele contexto e é o nosso foco para poder justamente eliminar muita coisa. Evitar ambiguidade. Porque, depois, a Roberta pode até mostrar um exemplo de uma publicação. O texto, ele é muito... Tipo assim, ele é sutil com algumas palavras, na forma que ele é construído da publicação. Então, se a gente usar um dicionário na sua característica ampla, na língua portuguesa para poder montar, ele vai ficar muito ambíguo. Porque ele vai dar peso para algumas coisas que não são tão focadas como o dela. Não, mas assim, eu até entendo. Desculpa interromper. Eu até entendo isso daí, que a gente precisa manter um contexto um pouco fechado. O que eu não entendi é até um pouco mais ligado ao trabalho da Roberta. Ela construiu o dicionário, ela usou um dicionário específico desse contexto. Ela constrói o dicionário à medida que vai avaliando os dados. Então, cada um daqueles conjuntos, então foi essa dúvida, tá? E outra coisa, não ficou explícito, pelo menos não para mim, aí eu posso falar como a Maricela disse, talvez tenha escapado, porque a gente lê, a gente não consegue ler com tantos detalhes. Que, realmente, quando a gente fala dicionário, é a estrutura de dados de dicionário que você está preenchendo à medida que você está fazendo o seu trabalho. Isso, para mim, não ficou claro, talvez realmente seja algo muito rápido que passa ali numa frase e me fugiu. Mas, enfim, isso eu entendo. Mas aí, no momento em que você faz aqueles testes lá embaixo, lá no final, né, que são os 100 conjuntos balanceados, que eu tenho outra pergunta a respeito dele. Nesse caso aí, eles estão usando todos o mesmo dicionário que você construiu em cima do conjunto completo de textos que você analisou naqueles 10 anos? Foram 10 anos? 20? Já nem sei. Não, o conjunto de dados, o dicionário, ele é do conjunto em específico, do conjunto que a gente está usando. Ele não é das 15 milhões de publicações, do conjunto completo de dados, desse conjunto. Ele é dos 1907 mais 1907 de cada conjunto balanceado. aqui, a gente teve que tomar um cuidado do seguinte, nós trabalhamos com aquele famoso problema de classificadores para dados desbalanceados, é muito difícil. É um trabalho que doutorando não consegue resolver tão fácil. Porque, por exemplo, o nosso universo, nós temos de ground truth, ou seja, de elementos verdadeiramente, vamos assim dizer, anotados, 1907. e o nosso universo de busca é 15 milhões. É isso. Então, o que é pior para mim, o que é pior a meu ver, desses 15 milhões menos 1907, você não tem certeza que todos eles, não, que todos eles são falsos. Ou seja, que eles não encaixam na QP. Isso é a discussão, isso é a discussão fantástica que a gente pode ter aqui e até um spoiler da defesa de metrado do Marcos, né? Que é o seguinte, nós temos 1907 que o perito analisou e laudou. Ele fez um laudo atestando aquilo ali. Beleza. Só que tem 15 milhões de outras amostras que provavelmente, eu estou falando provavelmente que eu estou sendo bonzinho, que com certeza tem. Não, porque o perito não analisou todas elas para dizer que estavam isentos. A perícia trabalha por provocação, né? Tipo assim, ele tem que ser provocado num caso a ir numa direção para esse pessoal. É humanamente impossível. Esse projeto nós estamos tratando desse problema. Agora um perito vai avaliar 15 milhões porque automatizamos a coisa com esse classificador que nós estamos trabalhando. Então, tipo assim, ali ainda, nesse sorteio, porque tipo assim, o que a Roberta fez no método dela? Para poder balancear, eu falei assim, Roberta, você vai selecionar a mesma quantidade do outro conjunto. Aí nós trocamos a palavra do trabalho do Marcos e para o dela. Também que ela foi começando o trabalho do Marcos e depois para o dela. Porque tipo assim, a gente não pode falar que tem coluna. Sim. Por dois motivos. Um, porque eu posso estar pegando uma amostra que eu estou falando que ela é falsa, que as outras 1907 que a gente pegou no sistema, e ela pode ser verdadeira. E segundo, é até mesmo que a polícia fala para a gente, que é o problema dessa base, vamos assim dizer, é que pode ter uma que o perito classificou como é coluio e depois no final do julgamento o juiz anulou e falou que não é mais coluio. Então se a gente solta, imagina, a gente soltar uma base alegando, olha, publicação tal, está lá, nome, CPF, CNPJ, dados de uma empresa, eu estou falando que ela fez coluio e ela foi inocentada, ela vem em cima de mim me matando. Na verdade, você não tem grau de trufe, né? Exatamente. Seu grau de trufe é mal definido, aliás, assim, ele não é explicitamente definido. Ele é um risk-proof, vamos dizer assim, aí surgiu a palavra risco. Aí nós trocamos toda a diretiva para risco. Aí, tipo assim, não, é um risco. Por que que é um risco? Olha, porque eu tenho essa publicação aqui que é parecida com ela que ela tem um acerto de grau de similidade. Então nós geramos um índice. Então a gente tomou esse cuidado pela complexidade que é do problema. E aí a Roberta teve que adaptar o trabalho dela para isso também. Essa parte aí eu até entendi, mas assim, no final das contas os blocos foram trabalhados de forma independente, porque se não o dicionário é o mesmo, então esses blocos foram todos independentes, tá? Eles têm tamanhos distintos, eles têm quantidade de repetição. Por isso que ela fez essa gradação por escala, que aí ela tira, ela é como se ela tivesse um, o termo que a gente usa é como se fosse um text warp. Ela fez um warp não no tempo, mas no espaço. Entende? Ela decou. Todas ficaram teoricamente do mesmo tamanho, só que algumas ficaram esparsas, outras ficaram mais densas. Ela fez um warp. Mas a quantidade de artigos. Artefato. Artefato, isso. E entradas, entradas em cada um desses conjuntos. A quantidade de entradas com risco 1 atestado pelo perito é a mesma. Isso, balanceada. palavras que você está procurando documentos ou publicações. Isso para poder facilitar o classificador. Sim. Então, até ainda essa situação sofisticada. No final das contas, você treinou classificadores diferentes? A modifica? Não, eu testei um classificador só. Eu só testei um classificador, o classificador de árvore de decisão. É, porque ele é uma questão que é razoável. Por ser probabilístico, ela teve que usar um que é probabilístico. Ela abre de decisão, ela pega a ideia da probabilidade de um caminho. Tanto que os scores, os scores, eu não lembro de cabeça. Roberto, qual o seu score máximo lá que você chegou? De F1 score médio, 74,94 e de acurácia, 74,98. É. É relativamente baixo comparado com o resultado do Marx, por exemplo, que está fazendo o mestrado. Dado que o ground truth é mal definido, gente, isso aí para mim está ótimo. A gente chegou em 93. Não, eu estou classificadora. Cheguei em 93 com o outro lá, mas é do mestrado. Pode dar spoiler aí não, que a gente é 31 que a gente fez aqui. Tá. É spoiler. Ok. Não, eu entendi. Porque aí a coisa foi... Então, o que eu sugiro é que em cima dessa minha pergunta aqui, tá? Sobre o dicionário, a mesma língua, porque realmente eu estava... Que meio que esclareça isso, tá? Primeiro esclareça que quando você chama dicionário, você está falando da estrutura de dados do dicionário. Segundo, que ela é construído para aqueles textos que fazem parte do conjunto que está sendo aplicado, classificador. E lá, quando você fala dos seus testes, também que você utilizou diferente. Acho que isso que é importante. eu imagino, assim, alguém que vai pegar para construir depois de um tempinho, vai que o Vidal já esqueceu, vai que você já está no doutorado em outro lugar também, está meio inacessível, muito ocupada, não consegue responder, ou não lembra? Porque, gente, eu não sei, a minha memória está cada vez mais falha, sabe? Então, eu costumo não confiar na memória. Então, eu acho que é interessante anotar. Tá bom. Tá? Mas, assim, em termos de dúvida, gente, foi isso que eu tive. Vocês vão ver que em termos de observação tem muito pouca coisa. E no texto que eu risquei, eu risquei, tá? Mas eu risco também com o seguinte objetivo, de vocês verem que eu li. É para mostrar que eu li. Então, está muito riscadinho, assim, tem coisa que é só porque eu fiquei na dúvida, tal, outras coisas eu consertei uma coisinha, botei uma observação, assim, uma interrogação. Às vezes, é porque o texto, você lê de novo. Quando tiver uma interrogação sem nada, você só lê de novo e vê se está claro o texto. Porque, às vezes, para mim, não ficou muito claro, né? Eu passo muito, Carla, não conto de medo, mas, tipo assim, como eu tenho mania de rabiscar tudo, eu vou lendo o texto, vou rabiscando, aí o cara, quando eu mando para ele depois, está aqui nas anotações, eu falo, o que você queria dizer aqui? Ah, não, eu só estava lendo. Eu só marquei que eu gosto de rabiscar. Quem disse que eu lembro, né? Quem disse que eu lembro? Pois é, não, mas está bem... Está bem riscadinho, assim, mas meio é para você ver que eu li, tá? E aí, assim, mesmo as observações que eu pedi, tudo, tudo passa pelo crivo do Vidal, tá? É o que ele achar que é interessante, porque, no final das contas, provavelmente, ele vai orientar os alunos que vão usar esse documento. Então, ele, mais do que ninguém, sabe o que precisa colocar, o que não precisa. Tá bom. Gente, no mais, eu também fiquei, assim, apaixonada por essa figura 3.1. Adorei. Vou, realmente, recomendar aos meus alunos para começar a usar o Connected Papers, porque é tão visual, é tão visual, é magnífico. Tá? Gostei. Eu, tipo assim, eu comecei, eu não lembro como que eu descobri isso ou se alguém me passou, eu não lembro. Mas, eu comecei a usar por uma questão simples. O maior trabalho que eu tenho, em todas as orientações, é ensinar o aluno a fazer a bendita sessão de trabalhos relacionados. Eles não conseguem fazer. A Roberta teve muitas dificuldades, todos têm dificuldades. Por quê? Eles vão pegando tanta informação, aí, olha assim, o que eu faço com isso? Como é que eu organizo, né? Como é que você organiza? Como é que eu ponto na minha cabeça? O que é relevante e o que não é relevante? O que eu tiro, o que eu ponho? Entendeu? Tipo assim, é difícil demais. Aí, o que eu faço? Olha, pega o seu cerne, procure o texto mais citado com o seu cerne, tipo assim, o que eu chamo de cor, Até, por exemplo, extração de característica em texto, né? Test feature extraction, pum! Mais citado, esse, manda gerar esse gráfico a partir dele e vai seguindo as bolinhas. Começa da grandona, vai para as menorzinhas, vai diminuindo. Até ficar num ponto satisfatório. Tipo assim, aí, o que dá trabalho é o pruning, né? Você cortar, não, para aí e acabou. Mas, tipo assim, é... Mas isso aí é o trabalho, esse trabalho de definir até onde a gente vai, gente, é sempre, é em tudo, aliás. Até onde eu vou? Se a gente não responde essa pergunta de forma muito sincera, muito séria, você não termina o doutorado nunca, você não termina o mestrado nunca, você não termina o TCC nunca, né? Às vezes, os deadlines impõem que você termine as coisas, mas quando não é um deadline em cima, você está sempre se perguntando até onde ir. Então, até isso é a experiência. Eu cansei de repetir esse roteirinho de o que dá muito tempo a fazer, aí quando surgiu essa ferramenta, não, essa aí, eu estou com ela e não abro, né? O chato dela é que ela ainda procura muita coisa no archive, e aí... Mas aí eu falo, pula, pega os mais citados, os mais citados estão em repositório sério, fuja do archive, apesar do que, hoje em dia, tudo é archive, mas ele foge disso. Então, tipo assim, me poupou muito em todas as esferas, está doutorando, mestrando, graduando, eles usam essa mesma ferramenta e está lá a figurinha padrão que eles exportam, tá? Então, tipo assim, foi, mais ou menos, bem nessa linha, ajuda demais. Então, recomendo aí para vocês. E ele é aquilo que eu falei, ele faz umas gracinhas, que dá para fazer com ele lá depois, dá para ganhar. Simplesmente pulou na minha mesa. Calma, o Técio disse que até os gatos aqui de casa querem estudar. Vivem querendo mexer no computador. Adoro digitar, gato. Tá. Bom, a gente vai para a última etapa, penúltima etapa, que é a abertura para o público. E como nós temos plateia, não sei se a plateia quer argumentar. Só tem uma regra padrão, que para a plateia poder argumentar, tem que abrir a camerazinha. Não é só argumentar, não é só falar, não. É que é regra, porque estamos gravando. É público. Alguém da plateia aí? Tem três pessoas na plateia, que são do pessoal do grupo de trabalho. Bom, vou pedir para o Marcos aí, que já está abrindo aí. Esse é o Marcos, aluno de mestrado, que eu dei spoiler. Você está bem, graças a Deus. Bom te ver, que eu estou... O Marcos está isolado aí há 15 dias com o Covid, mas está bem, graças a Deus aí. Então, está bem, já passou. Está bem. O Marcos é o mestrando, que está definido, que trabalha com a gente no projeto. Junto com a Letéia e tudo mais, lá do projeto com a Polícia Federal. O Marcos é perito da Polícia Federal e é ele que fez a 1900 e cacetada de anotação na mão. Na verdade, ele pegou a vida dele de laudo que ele fez e pegou, e catalogou tudo para a gente. Então, o Marcos, eu ia dar uma palavrinha aí para a Roberta, porque a Roberta era a fiel escudeira dele. Estava sempre lá, trabalhando junto com ele e ele começou a montar essas ideias junto com ela para fazer essa análise de descrição de descritores, de gerar descritores. Obrigado a todo mundo. Obrigado aí, professor. Só para deixar claro que não fui eu que fiz esse 1907, que eu estou só há 15 anos na polícia, eu tinha que estar uns 80 anos na polícia para ter feito todos esses laudos. Foi a nossa equipe, mais de 80 peritos que trabalhou nisso aí, de onde eu consegui, do nosso banco de dados, extrair. Foi realmente nada muito inteligente, mas muito trabalhoso. E eu queria participar aqui para parabenizar a Roberta. Eu vi o quanto ela cresceu no entendimento do problema e das técnicas nesse ano. A gente quebrou a cabeça junto, bem no iniciozinho do projeto, de como vetorizar, a primeira vetorização dos textos foi ela que me ajudou a fazer. A primeira classificação também ela fez junto comigo. Então, deu muito apoio ao projeto. Vamos ver se a gente consegue pegar os conhecimentos que ela desenvolveu e trabalhar com modelos neurais que podem dar soluções mais robustas para o nosso levantamento de risco. Só acrescentando a Roberta, Carla e Manistela, ela não fez só esses escritores, ela fez um monte de outras coisas. Ela que fez a batelada de outros classificadores para testar a primeira hipótese do Marcos. O Marcos estava fazendo a parte do modelo dele neural, ele estava trabalhando lá com rede profunda. A Roberta fez o teste com todos os escritores para ela. Ela programou toda essa parte. Então, tipo assim, o trabalho dela é uma subjacência do que ela fez colaborando com todo o projeto. Ela fez muita coisa, ela é bem animadinha, né, Roberta? E outra, né? Você sabe que ela é representando a Huawei do Brasil, ela é milionária, você sabe, né? Ela vende milhões aí. Você pega no pé dela que ela está sempre fechando o negócio. Ela é representando a Huawei. Agora estou em uma reunião agora para os chineses, ela vai ganhar muito dinheiro. Ela vai doar 10% depois da fortuna dela para a gente, já está combinado isso. Vai, professor, está gravando? Lógico, já vai para deixar registrado. Eu quero ver 10%. Roberta, isso nunca inibiu o Flávio, tá? Nada, não, mas em todas as reuniões que a gente faz, não é porque está gravando que ele deixa de falar o que ele fala. Ah, não, mas não quero 10%. Já falei para ela. É, ué. Mas, Marcos, desculpa aí, só para concluir. Foi encerrado, então. Então, assim, esse trabalho da Roberta, como o professor falou, foi muito importante, né? Porque é uma coisa que... Não lembro quem falou, se foi a professora Maristela ou a professora Carla. Ah, não gosto de falar assim, e se não der certo, né? No trabalho, né? Foi a professora Maristela, né? E era um medo que a gente tinha muito grande no começo, porque o extrato textual que a gente tem é um texto muito repetitivo. Então, assim, o que diferencia um texto do outro são pouquíssimas palavras e ele é muito curto. A média, 100 e poucas palavras, né? Então, até a gente conseguir ter uma base anotada e ter esse primeiro classificador, a gente não sabia se era possível classificar. Se a gente tinha informação, mesmo da técnica de extração de informação, se a gente tinha informação suficiente dentro dessa base de dados para poder fazer essa classificação. Então, isso foi uma vitória muito grande, foi mais ou menos no final do início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, que a gente conseguiu falar ah, pronto. Agora, a gente consegue desenvolver um trabalho aqui. Então, foi... É. Tinha um risco muito elevado mesmo de dar errado. O risco de insucesso era muito alto. Era mais de 70% de dar errado. A gente ia... É, não dá para fazer nada, não. Perdemos o tempo, valeu, foi mal aí, desculpa aí. Graças a Deus. Na verdade, muito trabalho, né? 95% transpiração e 5% inspiração deles que... que deu certo. Tá bom? Então, isso aí também eu tenho que agradecer a Roberta pela persistência, o Marco, nunca desistiram, né? Então, para a coisa chegar lá. Chegamos, né? Ah, a intenção é o paper, disse aí, a Roberta é autora do paper também junto. Paper A1. Exatamente. A gente... Paper A1. A gente... Toda essa colaboração da equipe, né? Permitiu que a gente publicasse no passado um paper nessa conferência A1, né? Foi bem interessante. Agora a gente vai escrever a revista agora para poder... Ele está citado no texto. Ah, é? Ah, tem que estar, ué? Trabalho seu lá. Parabéns, Roberta. Obrigada, Marco. Bom, agradeço, Marcos, aí pelas palavras. Maristela, Carla, algum outro comentário final aí que vocês gostariam? Que a gente vá para a nossa salinha reservada. Eu gostei do que o Marcos disse, que era uma pergunta que estava meio na ponta da língua, mas acabou não saindo. Se os trabalhos que tinham risco muito alto de ter colúio tinham sido o resultado da análise de um perito. Na verdade, não. Foi um conjunto de pessoas. Isso, na verdade, reforça, né? Porque quando é só de uma pessoa, talvez fique muito, digamos assim, direcionado para o que aquela pessoa vê, o que aquela pessoa examina. E quando é de um grupo, e quanto maior esse grupo, na verdade, mais reforça que esse resultado, essa classificação em cima desse grupo de informações vai ficar melhor. foi só isso. Obrigada, Marcos, pela resposta. Teve uma relevância muito forte e a ferramenta que implementa parte das técnicas, a da Roberta ainda não foi incorporada, mas a do Marcos já está incorporada, ela está funcionando já na polícia, vamos assim dizer. Não foi usada ainda, a gente está desenvolvendo, faz parte desse projeto, essa pede, mas ela vai ser utilizada para casos... Na verdade, nós estamos fazendo um Big Brother Doe, mas tudo bem. Depois eu explico o que é o Big Brother Doe para vocês. Mas vai dar problema. Agora vai acontecer o seguinte, Roberta, fica quietinha porque está gravando, não desliga nada, não faz nada. Carla e Maricela, fiquem quietinhos que eu vou transportar vocês para uma sala reservada onde não nos ouvem e não está sendo gravado para a gente fazer a etapa de liberação. Só ficar quietinho. A Carla já conhece o teletransporte. A Carla já sabe. Não se assustem, vocês vão aparecer e vocês estão saindo, Maricela. Não sei se você já fez isso. Vai aparecer aí que vocês... Só um minutinho que é 10 segundos o Teams levou para lá. E daqui a pouquinho a gente volta. Fiquem quietinhos aí. Podem ficar batendo papo, falando mal de mim, está gravando mesmo. Não tem problema. Podem bater papo aí à vontade. Nós estamos saindo já. É 10 segundos. Eu não sei por que ele conta até 10, o Teams. Espera 10 segundos para poder começar. Aí vocês vão sair para lá. Aí a Carla já foi, Maricela já foi e agora eu estou indo. Até mais. Até daqui a pouquinho. Estou chegando aí. Daqui a pouco... E aí, Roberta? Parabéns, viu, Roberta? Aproveitando aqui. Obrigada. Daí releia o seu trabalho depois. É, depois que eu consertar essas coisinhas, aí o professor provavelmente vai enviar para vocês. Então está um barulho absurdo aqui. Eu não sei nem se consegue me ouvir direito, mas só queria desejar parabéns também. Obrigada. Eu acabei ficando de fora esses 15 dias, né? Nem sabia. Recebi no susto aqui que você ia apresentar. Fiquei feliz se você conseguiu terminar, porque deve ter sido aí umas duas semanas. Nem dormiu, né, Roberta? É, dormia quatro horas por dia. Faltava muito, né? Uns 15 dias atrás. Faltava, faltava muito. Eu fui... Acho que teve uns três dias que eu dormi umas cinco horas da manhã. Dormi umas três horinhas, aí acordei para trabalhar. Estava avançando aqui na hora da hora. Cara, hein? Você conseguiu tirar umas férias, umas férias, não? Não. O meu trabalho, ele é muito conturbado. A gente está sempre com menos pessoas do que é necessário. É assim que vive, é? É. As pessoas têm férias atrasadas. Mas que bom, que bom que deu certo. Eu acabei nem vendo o seu vídeo, o seu documento. O professor, acho que não mandou para a gente, não, nessa apresentação. É, eu também acho que eu não recebi. Eu achei que ele ia ter mandado, mas eu posso mandar lá no grupo para acabar aqui. É, é bom ver, porque, assim, as professoras falaram muito bem, assim, tem uma banca, assim, bem, quase unânime, foi bem legal para você. É, o vídeo eu não sei muito bem, porque eu não sou uma pessoa muito de falar, né, assim, de explicar muito bem, mas, é, do meio para o final ele fica bom, porque aí eu acostumei porque eu estava falando com a câmera. Ah, eu já apresentei aqui para o OBS umas quatro vezes, já. Nossa, ainda teve isso. O professor pediu para eu gravar com o OBS e eu fiquei, assim, até de madrugada tentando usar ele. No Linux? É, no Linux, no Windows, em tudo. O OBS, ele roda muito bem no Windows. No Linux, ele é meio pé duro. Mas aí, como eu tenho muita dificuldade, né, de falar assim, aí eu fui planejar o que eu ia falar e eu terminei e fui tentar usar o OBS, tentei fazer, acabei de fazer, tipo, três e meia da manhã. Aí eu falei, ah, não, vou gravar. Aí na hora que eu abri a câmera, que eu olhei a minha cara, eu falei, não, vai ter que ser a manhã. Três horas da manhã eu não vou gravar, não, né? Vai ficar aparecendo um vídeo de vampiro. Aí eu gravei no outro dia com o Teams mesmo, porque o OBS estava me dando trabalho. Eu tive já a fazer algumas apresentações, aí eu consegui fazer um negócio legal no OBS. Só que ele, assim, ele é bem chato para configurar no começo, né? É. E aí eu queria colocar o meu rosto, não queria colocar exatamente em cima da apresentação. Não está aparecendo, está aparecendo só aquela imagem de erro. eu estou aproveitando para testar aqui com vocês. Pois é. Aí eu não queria colocar a minha imagem exatamente em cima do slide, porque às vezes eu passava e aí minha cara ficava em cima do que eu tinha feito slide, eu não fiz o slide pensando em botar o meu rosto em cima dele. E aí eu achei o Teams melhor que ele separava o meu rosto da apresentação. Não apareceu. Não apareceu nada ainda. É, cara, assim, quando ele funciona, fica maravilhoso, não vai funcionar não. Quando ele funciona ficou maravilha, porque você faz você faz igual a apresentação normal, entendeu? Deixa eu mostrar como que é a apresentação. Janela do BS. Aí, vai aparecer daqui a pouquinho. Ah, agora compartilhou. assim, aí você faz. Ah, olha aí, você colocou, conseguiu colocar seu rosto do lado do... É. Aí a minha apresentação fica assim, tá vendo? Aí você consegue ir para a câmera e aqui, vou dar um zoom, fica bem, fica bem profissional o negócio, entendeu? Fica mesmo, fica mesmo. Fica parecendo treinamento. só que ele é chatinho de configurar. Aí eu tô tentando ver se eu consigo, porque a minha não vai ser gravada, né? A tua apresentação tá dentro do OBS? Tá aberto por ele? Não, ele tá aberto no PDF mesmo, no Acrobat Reader. e ele tá compartilhando a janela do... Ah, entendi, entendi. Ah, era isso que eu tava fazendo errado, ou então fazendo de outra forma, que eu coloquei a minha apresentação nele, como imagens, aí cada PDF tinha que ser uma imagem. Quer ver? Tá aberto aqui, ok? É bom que o... Você faz uma cena que é esse PDF aqui, aí o que ele tá puxando? Ele tá puxando a janela Acrobat Reader, tá vendo? Tô vendo. Aí, eu fiz uma outra cena, que é a minha câmera, e uma terceira cena que junta essas cenas, né? Junta a webcam aqui e a cena da janela aqui. E você vai ficar trocando ao vivo? É, aí você consegue fazer assim, Você consegue botar aqui, é... Eu ainda não fiz não, o que eu tô treinando ainda. Aqui, você pega os controles, né? Você pode gravar, aí você vai jogando, você vai clicando aqui, você vai trocando. Por que que você não vai poder gravar a sua? Ah, porque eles falaram que tem que ser sincronizado. Não pode ser assim. Especialmente o de mestrado. É, só o meu mesmo. Deixa eu botar pra minha telinha. A minha irmã também apresentou o texto semana passada, também sexta-feira e o professor dela não quis deixá-la fazer nesse modo de gravação, ela teve que apresentar também, mas é da química. Isso aí, assim, é da cabeça de quem tá lá na hora, entendeu? E o professor fez uma coisa que assim, ele fez que ele ficou meio pé atrás, né? por causa do... As burocracias aí, mas se ele não tivesse perguntado e feito assíncrono, não ia dar nada, entendeu? É o negócio que ele perguntou. Aí perguntou, a pessoa que tava lá decidiu que não, então não. Tudo não é NB desse jeito. É, não tem assim, não tem... Até os quadros, se alguém joga pra cima, pega lá, 24, dia, 31. No caso do... não tem nada da reitoria, assim, não tem nenhuma instrução normativa, não tem nada assim, então... Acaba sendo o que vier mesmo. E o... O Tiago não vai defender, não, né? Não, só no semestre que vem. Você falou que faltava muito pra eu terminar e faltava mesmo, e tanto que foi os erros que elas devem ter marcados, que elas falaram a Maricela, principalmente aqui no texto de letra, de gramática, que eu fui escrevendo... É, o... Como que é? Isso aí foi o que você escreveu entre as três e as quatro da manhã. Foi. Ainda relia no outro dia, mas no outro dia acordada de... de quatro e meia, né? Foi muito bom ele conseguir adiar aí a minha apresentação, porque ele estava totalmente sem condições. Ele falou que eu peguei Covid, na verdade, eu não peguei, né? Foi a minha esposa que pegou os meus sogros. O meu sogro saiu hoje do hospital e a Ana está no quarto ali ainda. Vai mais uns dias de isolamento. Acho que quarto ou quinta-feira ela deve sair de isolamento. Então, ela não teve que ir para o hospital, pelo menos. Meu pai foi vacinado. Ah, eu vacinei semana passada também. Ah, porque você é da polícia, né? É. Eles pegaram todo mundo que não tinha sido vacinado ainda e vacinaram. Eu quase morri. Passei um dia aqui que... Caramba! Febre. Não é? Febre, dor de cabeça e dor no corpo inteiro assim. Sabe aquelas gripes de matar? Aquela gripe terrível. Talvez é um sinal que os anticorpos vão ficar... Não, e isso é uma garantia que o cara não me deu... aplicou em gestão. Mas o... É... Mas aí deu 24 horas, passou. Mas foram 24 horas moído aqui. Nossa, mas eu fico vendo as previsões. Quando eu vou me vacinar, né? Tem vários sites assim que você coloca lá. Quando que eu vou me vacinar? Eu estou absolutamente em nenhum grupo. É tipo 2024. Não, né? Não. Eu estou na esperança de vacinar por conta que eu sou professor e aqui no meu estado... Início do segundo semestre você deve vacinar. É. Só que eu já estou querendo ir para Brasília no máximo na primeira quinzena desse outro mês. Aí eu estava nessa expectativa. Tá saindo a sua licença aí? Já praticamente oficializou. Já estou com a portaria. Ah, que maravilha, cara. Consegui. Graças a Deus. Ficou muito atraso, mas... Eu tive uma conversa outro dia com... Um mês passado o professor falou... Não, aí a gente fala com o Eutino. Marcos, o Eutino, calma que tem que sair o negócio dele. Senão ele não vai conseguir o mestrado todo sem licença, não. Dando aula o cara fica doido. É, eu estava para endoidar mesmo. Igual a Roberta falou aí, eu estava indo dormir cinco da manhã com alguns projetos aí. E assim, ainda estou finalizando algumas questões burocráticas, diárias, essas coisas que... Ah, sim, mas está acabando o semestre lá também, né? Sim, sim. Já está para iniciar praticamente porque lá está emendado, né? Acabando iniciando. Mas, sim, faltam essas burocracias aí, mas já me aliviou muito essa última semana aqui já... Apesar de que já também estava finalizando, né? O semestre da UNB. Já finalizou, né? Na verdade. Mas consegui. Graças a Deus estou com a portaria assinada já. Isso aí é um alívio, porque eu peguei um mês, mais ou menos, no início do mestrado que eu estava trabalhando e fazendo mestrado, né? E, cara, e foi... E era o primeiro mês, né? Mas como eu sou de outra área, esse primeiro mês para mim foi muito cabeludo, entendeu? Não, é muito complicado. Eu porque não gosto de reclamar, mas... Eu estava aprendendo, né? Eu estava, assim, aprendendo a linguagem completamente nova de tudo para mim. Aí eu falei, cara, ainda bem que saiu a licença. O professor havia me falado que você não não era... não sabia mesmo programar, né? De Python. Não. Não. Python eu aprendi nas férias. Antes, assim, foi aprovado para o mestrado, peguei as apostilas abrindo aqui. Que, assim, eu sabia várias linguagens mais... linguagens mais simples, né? Visual Basic, o C-Chart um pouquinho, PHP. Então, apesar de eu ter feito programas, assim, voltados para o usuário bem complexos, né? Nessas bases, ele nunca tinha feito um programa de... Um programa voltado para pesquisa, que nem é esse, né? Então, é uma outra ideia. É, uma outra... Por exemplo, eu fui... Eu não sabia nem o que era GitHub você ter a ideia. A minha programação era programar ali os meus programinhas bestas, entendeu? Eu descobri o que era GitHub no início do mestrado. É, também, até minha área, por mais que sou professor de informática, minha área não é tanto desenvolvimento também, né? É tanto que eu quero... mudar um pouquinho de rumo. É, mas minha base também, assim, o Python não tinha trabalhado. Como você era... Mas era Java, C, Basic, né? Que é a minha base também. Peguei uma época do Basic. Se eu te falar o primeiro... Se eu te falar para você o primeiro programa de Basic, quando que foi, você vai ficar doido. Em 80... Eu fiz o meu primeiro programa de Basic em 88. Eu tinha acabado de ser alfabetizado. Nossa, tem muito... Eu fiz com oito anos no programa de Basic. Você já tem mais experiência do que todos. Era daqueles programinhas, assim, de desenho uma linha, entendeu? Era uma coisa, assim, radical. Era bem... Meu contato com programação foi em 2011. Um curso técnico, já... Antes você já trabalhava com informática, mas área técnica. Enfim, voltaram. Estamos gravando ainda. Depois eu vejo o que vocês falaram de mim. Está certo? Está como é funcionário. Bom, Roberto, a banca chegou à deliberação. Primeira coisa que a banca deliberou, você tem que fazer as correções sugeridas por elas. A Mauriciana Maristela já me mandou. Eu não sei se foi com cópia, Maristela, para a Roberta. Não tinha o nome da Roberta. Só foi para mim. Não, só foi para mim. Eu vou encaminhar o e-mail para a Roberta. É que só foi para mim. O da Carla foi para você. Tá, Roberto? Você recebeu aí também. Eu já vou encaminhar o da Maristela para você aqui. E, vamos assim dizer, com essa prerrogativa de fazer as correções necessárias, não é muita coisa, mas tem que se fazer. Está certo? Elas atribuíram a sua menção também ainda do seu trabalho como aprovada com o SS. A cara dela de felicidade, olha. Oh, meu Deus do céu. Agora ela não dorme. Parabéns, Roberta, pelo trabalho. Muito bom o trabalho. Não, agora ela dorme. Ela vai descansar depois do pique. Agora ela vai descansar. Ela está virada. Ela está virada. Tenho certeza que ela está virada. Parabéns, Roberta. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Parabéns. Agradeço por tudo, pela paciência. Professora Carla, agradeço demais. Eu vou te ver daqui a pouquinho na hora, o que vai entrar. Certo? Maristela, muito obrigado pela operação resgate. E estou te devendo essa. Na hora que você precisar, você pode reacionar para essas roubadas aí que eu te coloquei. Bom? Está ótimo. Está ótimo, gente. Obrigadão. Encerramos aqui, Roberta. Mais alguma coisinha? Muito obrigada. Só agradeço a todos, principalmente o professor Flávio, o orientador, que facilitou todo esse estudo. Eu não fiz nada. E a gente que participaram dessa avaliação. Eu só queria um poste de ar para poder atirar nesse carro da pamonha que para na minha janela todo dia aqui, mas ainda vou conseguir. Ele está chegando aqui agora, que nós somos vizinhos. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Fraga. Eu te aviso quando ele for passar, que ele passa aqui antes, tá, Flávio? Ele passa antes, ele acorda seu filho, não acorda? É. Acorda. Ô, vontade de matar, meu Deus. O desejo de matar vem, sim. Ah, mas faz parte. Obrigadinho, gente. Agradeço para todo mundo. Agradeço para todo mundo. Agradeço para todo mundo. Obrigado.